MÚSICA Se há algum dia te chamei de querido Agora tem outro sentido E eu não volto a cair Esquece essa ideia Diz que habita-te um beijo Mas já nem sequer falamos a mesma língua Não me fales de amor Que eu não entendo o conceito E agora falo outra coisa